Como ganhar dinheiro com o Tik Tok em 2021? Hoje eu vou te ensinar aqui neste vídeo e eu tenho certeza que você vai sair daqui e aplicar as técnicas que irei te ensinar passo a passo e você vai começar a ganhar dinheiro no Tik Tok em 2021. São coisas bem básicas, mas que lhe rendem um bom din-din, uma boa grana. E também fica até o final desse vídeo porque eu tenho um bônus para você. Lá no final desse vídeo, você ainda vai ganhar um dinheiro. Eu posso dizer como você vai ganhar esse dinheiro, mas então fica até o final e não perca. Você já vai chegar no Tik Tok com dinheiro em mãos. Você vai dobrar, triplicar e muito mais. Então fica até o final desse vídeo para você bombar no Tik Tok. Não só bombar, mas ganhar dinheiro pelo Tik Tok. O nome é Gustavo Henrique. E primeiramente, o que eu acho bem óbvio? Todos devem saber, claro. Mas o que é Tik Tok? Claro, tem bastante pessoas, a maioria sabe. Mas tem algumas pessoas que não sabem, galera. Então vamos explicar o que é o Tik Tok. O Tik Tok, também conhecido como Darwin. Darwin. Me corrijam se eu estiver errado. Lá na China, o Tik Tok é chamado com esse nome. Mas aqui no Brasil é Tik Tok. E acho que nos outros lugares também são assim. É um aplicativo popular para criar vídeos, igual o YouTube. Mas só que no Tik Tok a gente publica vídeos curtos. Já no YouTube a gente publica vídeos longos. Curtos também, mas não tão curtos, igual ao Tik Tok. E tornou-se uma plataforma popular para ganhar dinheiro online. Isso é muito bom. Tem bastante pessoas querendo ganhar dinheiro. Ter uma renda extra pela internet. E já que a pessoa tem algumas experiências. E se não tiver também, assiste vídeos, tutoriais e conseguem. Mas hoje em dia as pessoas estão buscando mais a internet para trabalhar com marketing digital. Com vídeos de youtuber e até outras coisas. Hoje em dia se dá um jeito. Com essa pandemia aí, está difícil para todo mundo. Então vamos reinventar e vamos inovar várias coisas. E principalmente a internet está sendo utilizada muito. Em que você pode ganhar dinheiro com o Tik Tok, assistindo vídeos, gostando, curtindo, compartilhando. Com isso, as pessoas que podem influenciar as outras pessoas. Podem ganhar dinheiro simplesmente usando uma conta Tik Tok. Como ganhar? Essa é a pergunta que todos querem. Como ganhar dinheiro no Tik Tok? Eu preciso te falar uma coisa. No YouTube é quanto mais visualizações, melhor para você ganhar dinheiro. E já no Tik Tok é quanto mais seguidores você tiver, é melhor. Você precisa criar um perfil exclusivo para o seu Tik Tok. E se você já tem um público em outras plataformas. Como o YouTube, Instagram, Twitter e entre várias outras. Você poderá convidar as pessoas para te seguirem no Tik Tok. E além da pessoa que foi convidada a ganhar dinheiro. Você também ganha de estar convidando essa pessoa. Se você utilizar um código e mais algumas táticas aí. Que eu vou falar lá para frente do vídeo. Por isso é importante você ficar até o fim, hein? Vale lembrar que o Tik Tok não é uma rede social de vendas. Você não está lá para oferecer nada para ninguém. Pois a maioria do pessoal vai lá para se divertir. Ou ver algum vídeo de alguns famosos. Ou alguma coisa que ela queira ver. Para passar o tempo, vamos dizer assim. Portanto, você precisa ser criativo nas suas dublagens. Criativo com músicas que você usará nos seus vídeos e tudo mais. É fundamental que você seja criativo. Para atrair mais pessoas para te seguirem. Um dia está com 25. Outro dia está com 50. Outro dia 100. Outro dia 200. E assim vai indo. Cada vez mais, mais, mais e mais. E dessa forma você precisa garantir que o seu vídeo chegue a um grande público. Ao público que gosta daquele tipo de vídeo. Se eu faço um vídeo lá, rapidinho. Sobre o, vamos dizer assim, o Renato Garcia. Eu faço um vídeo lá, com os efeitos nas imagens. E tocando uma música bem curtinha. Ele tem que chegar aos públicos que gostam de assistir o Renato Garcia. Que gostam daquela música. E entre várias outras coisas. Estão entendendo bem a jogada? E se você conseguir fazer isso, igual eu te falei. Suas views vão bombar. E a contagem de engajamentos no seu TikTok vai aumentando, 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 aumentando. E vai subindo para cima. Lembrando que quanto mais pessoas te seguirem no TikTok. Mais dinheiro você possivelmente vai ganhar. Segundo passo, convide pessoas através do seu código. Lá vem o negócio do código que eu estava tentando explicar para vocês agora em a pouco. O sistema de recompensas para você receber esse dinheiro. Ocorre pelo convite feito ao novo usuário do TikTok. Aguentem aí porque eu vou falar muitas palavras TikTok nesse vídeo. Após ter criado a conta, um link que ficará disponível para você compartilhar com seus amigos. E para ter acesso a esse link, é necessário que você acesse a sua conta no TikTok. Vai em Eu e toque sobre o banner da promoção simbolizado por uma moedinha dourada. Vai estar passando aí, se não me engano, a imagem para vocês aí. Para vocês darem uma olhadinha e verem como é que é. Você terá acesso a página da campanha. E ao tocar no botão convidar, o código convite será gerado e poderá ser enviado para os seus amigos, seus familiares e para todos. E você já vai indo lá no Instagram, no Twitter, em todos os seus contatos do WhatsApp e vai divulgando, divulgando, divulgando para geral. E lembre-se, se vocês não divulgarem, se vocês não correrem atrás, os resultados não vêm. Os ganhos não vêm. Vocês têm que correrem atrás, terem que buscar, batalhar, para que as coisas venham. E aí sim, as recompensas virão. E virão em dobro, triplo e muito mais. Para cada código de convite enviado por você e utilizado por seus amigos, você ganha dois reais. Olha, já tá bom, hein? Seu amigo ganha um real e dez centavos. Além disso, se o seu amigo usar o TikTok por sete dias consecutivos, durante três minutos, você poderá ganhar um real extra. E o valor do dinheiro aumentará até em sete reais. E se o seu amigo também utilizar o app do TikTok por sete dias consecutivos, também você ganhará esses valores. Terceiro passo, bombarde seguidores as contas criadas e depois vendê-las. Muitas pessoas estão fazendo isso ultimamente. Outra maneira de você saber como ganhar dinheiro com a plataforma TikTok é aumentando o número de seguidores das contas, depois vendê-las para outros que quiserem comprar dentro da plataforma. Hoje já existem pessoas neste espaço e que estão crescendo e tendo resultados satisfatórios com os perfis no TikTok. A boa notícia para as marcas de produtos é que depois elas têm as contas em mãos. É realmente fácil vender produtos. Nossa, estou suando aqui. Está muito abafado nesse cenário. Um dia eu vou mostrar para vocês como que está aqui dentro. Quarto passo, fazendo live. Muitas pessoas utilizam essa ferramenta, utilizam esse método. Não só no TikTok, mas também no Facebook, no YouTube, no Instagram e muitas outras plataformas. Falei rápido demais agora, hein? Uma maneira pela qual as pessoas estão utilizando as transmissões ao vivo, lives, é que elas estão vendendo seus produtos através dessas transmissões ao vivo. Está sendo bastante útil para elas. E para você também poderá ser, porque agora você está aprendendo passo a passo de como ganhar dinheiro no TikTok. E olha, eu quero ver, hein? Vocês voltando aqui nesse vídeo e comentarem. Eu estou ganhando muito dinheiro com a plataforma e com as suas dicas, hein? Pesquisando curiosidades. Que orgulho, hein? Eu vou ficar muito contente. E também eles, às vezes, realizam leilões durante as transmissões. E é claro, existe o link na biografia para a pessoa clicar e ir lá acessar a página do produto para comprar. E até mesmo essa pessoa que está fazendo essa transmissão ao vivo, esse vídeo, ganhar a comissãozinha dela. Quinto passo, gerenciar campanhas de influenciadores digitais. Esta não é uma ideia nova, pois já existem agências de influenciadores digitais diretos para servir os influenciadores do Instagram. E o mesmo conceito se aplica no TikTok. Nada muda. Você pode ser o intermediário ou o intermediário entre um criador do TikTok e uma marca que você deseja trabalhar como um influenciador. Desde a criação do contrato no gerenciamento de ambas as partes, até que a garantia de que todos sejam atendidos. Passo 6. Vendemos seus próprios produtos. Essa provavelmente é a maneira mais realista para a maioria das pessoas ganharem dinheiro pelo TikTok por essa plataforma incrível de vídeos. Mesmo sem acumular muitos seguidores e se tornar um influenciador em escala nacional. Olha que chique, hein? O segredo é ter outra linha de negócio ou loja e usar o TikTok como uma maneira absolutamente gratuita de vender seus produtos ou serviços ou promover seus negócios inexistentes. Estão entendendo bem, galera? Se não tiverem, me falem nos comentários a sua dúvida, hein? Não quero que nenhum passo passe despercebido, porque eu quero ver vocês ganhando dinheiro nessa plataforma. O TikTok não está pagando diretamente ao usuário, mas criando o seu negócio online de forma inteligente, você poderá lucrar milhares de reais com novos clientes que você atraiu com seus vídeos que você fez ali no TikTok. E ganhar muito mais do que o TikTok poderia te dar. Então vai lá, aproveita, seja inteligente e crie um negócio muito bom que dê bastante resultado. Depois fique rico até. É, até não estou brincando não. Você pode até ficar rico se você souber administrar o seu negócio, se você crescer, alavancar muitas visualizações e tudo mais. Tudo pode, galera. É só a gente correr atrás e ir em busca dos nossos sonhos, como eu sempre falei. Vamos lá para o sétimo passo. Links de afiliados no TikTok. É possível aprender como ganhar muito dinheiro com o TikTok usando links de referência da Hotmart. Se você fizer direito, embora algumas pessoas passam a ficar confusas, com a sugestão, é possível encontrar vários tutoriais que ensinam no YouTube. Então é muito útil essa plataforma também. E eu vou falar um pouquinho mais dela em outros vídeos. Então é importante que você já se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo mais como esse. E nenhum vídeo sobre como ganhar dinheiro em outras plataformas que eu vou fazer mais para frente. No YouTube e em outras plataformas bem legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação porque segunda, quarta e sexta, às 18h30, tem vídeo novo no canal. De curiosidades, lendas, mistérios e até mesmo desses assuntos aí. De como ganhar dinheiro, como crescer e de tudo que você quiser saber. E além de tudo, é claro, se você é um curioso, você está aqui e você está no lugar certo. Além disso, sua biografia é o principal local onde você pode obter informações escritas no TikTok. Pois você pode adicionar textos aos seus vídeos para os usuários clicarem. Quanto mais curto você puder criar essa URL, melhor será. Então lembre-se, quanto menor, melhor. Agora o marketing cruzado de seus links passa a ser apenas uma questão de garantir seu público em seus vídeos. Que os links afiliados estejam certos para o seu público em vídeo. O oitavo e o último passo a anúncios. Anúncios, além de chatos. Nossa, no YouTube, no Instagram, em todos os lugares tem anúncios. Como eu estava falando, anúncios são muito chatos. Basta você colocar dinheiro nessas plataformas para o seu conteúdo passar a ser divulgado. Ou passado para outras pessoas assistirem e gerar tráfego para o seu negócio online. Assim você pode ganhar dinheiro. Também chamando o pessoal do TikTok para outras redes sociais. Para que você tenha os seus serviços oferecidos por lá. E se você se interessou mais sobre isso. E quer saber mais ainda de como ganhar dinheiro no TikTok. Recomendo criar sua conta hoje através do código. Vou deixar logo, logo. E aqui chegou o nosso bônus que eu prometi no início do vídeo. Você já vai sair desse vídeo ganhando dinheiro pelo TikTok. Então se você já tem uma conta. Acesse o primeiro link na descrição. E você será redirecionado para uma página igual essa que está passando na imagem aqui. E clique em baixo. E junte-se ao TikTok. Mas antes copie o código do meu convite. Daí é só entrar em sua conta e já vai ter um dinheirinho lá. E para você convidar os seus amigos é só você baixar o TikTok. E também você vai ser redirecionado para uma página com um código. Use ele e já comece a ganhar um real e dez centavos na sua conta. E depois é com você meu amigo. Aplicando os passos que eu te ensinei nesse vídeo. Você vai bombar. Ganhar milhares de dinheiro. E até visualizações. E aí gostaram das dicas? Legal né? Não perca mais tempo. E divulgue o quanto antes para todos os seus amigos. Também ganhe dinheiro mais rápido com essa plataforma. Eu espero ter ajudado vocês. E dado o método mais fácil para você crescer o seu negócio. E ganhar dinheiro com essa plataforma em 2021. Eu espero vocês lá nesses três vídeos da tela final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Para não perder mais vídeos. Porque eu vou ensinar a ganhar dinheiro em outras plataformas. E até a próxima. Fui!